A CIDADE NO BRASIL Nossos pilotos têm uma bela numa vista naquela subida, mas a queda vai ser fenomenal se passarem das contas das curvas. Vamos torcer para que deixem para apreciar a vista depois da corrida. Prepare-se, senhoras e senhores, porque não importa a velocidade dos cabos de rallycross, eles não se comparam ao que está por vir. Enquanto os carros de rallycross são feitos para aguentar de tudo, os hypercar são máquinas de alta precisão projetados para uso no asfalto. Vamos ver se eles aguentam o tranco no asfalto ralado da floresta. Esses motores vão acordar quem quer que esteja tentando tirar uma soneca nesse resort hoje. Ainda bem que não estamos na alta temporada. A CIDADE NO BRASIL Nossos corredores estão perante o belo Lago Tahoe e estão prestes a vê-lo bem mais de perto com a estreia da nova modalidade da Live Extreme, Aerodeslizadores. Com pouco mais de 500 metros, o Lago Tahoe é o segundo mais profundo dos Estados Unidos. Mas nesses aerodeslizadores, nossos pilotos vão precisar se concentrar mesmo no que está acima da superfície. Estamos no último trecho. Um barco tradicional precisaria navegar por aquelas voltas do rio, mas um aerodeslizador não tem absolutamente nada de tradicional. E agora vamos ver do que são capazes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.